Deixa eu voltar pra cá então, que eu vou falar agora com Daniel Lustosa e Denison Vasconcelos. Os meninos estão na preparação pra daqui a pouquinho mais uma edição do nosso Jornal da Manhã. E agora eles chegam compartilhando o Bom Dia com informação de política. Oi, meninos, bom dia. Bom dia, Anny. Bom dia pra você, telespectador da TV Tambaú. Estamos aqui nos últimos preparativos pra começar o Jornal da Manhã, logo após o dia eleitoral. E entre os principais assuntos está a confusão no fim de semana dentro da ala bolsonarista aqui na Paraíba. Um evento foi colocado pra acontecer no sábado e reuniu os militantes da direita. Mas chegando lá, quando Bruno Roberto, que é candidato ao Senado pelo PL, estava discursando, fez várias indiretas ao pastor Sérgio Queiroz, se colocando ali como o único candidato da direita, houve uma reação da plateia e uma confusão generalizada, que inclusive envolveu depois o Ellington Roberto, que é presidente do PL na Paraíba, e Cabo Gilberto, que já estavam disputando ali na mídia espaços e um criticando o outro em relação à questão da verba pra campanha. Teve até militante que colocou a mão na arma. Foi uma confusão perigosa que aconteceu no fim de semana e está ganhando repercussão nacional, Denison. Pois é, Anny. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que está acompanhando o Tambaú da Gente Manhã. Isso porque estamos há 20 dias das eleições, está pertinho. E essa é a data limite, inclusive, para o deferimento ou não dos nomes dos candidatos aqui na Paraíba, em todo o país. E na Paraíba o Tribunal Regional Eleitoral tem até hoje pra dizer quem é candidato, quem não é, quem está deferido e quem não está, inclusive dos nomes já impugnados ou de quem tem recurso. É importante a gente lembrar que um dos nomes indeferidos pela Justiça Eleitoral foi do ex-governador Ricardo Coutinho. O nome dele foi colocado pelo PT para disputa ao Senado Federal. Mas agora o político vai ter que travar uma briga judicial, uma disputa judicial pra conseguir se manter candidato. Ele e dirigentes do PT dizem que há recursos no STF para que ele continue candidato ao Senado aqui pela Paraíba, mas a gente vai acompanhar só nos próximos passos mesmo dessa questão, se Ricardo continua na disputa ou não pelo Senado. 20 dias para as eleições, Anny. Tem muita coisa acontecendo. Denison, você lembrou bem, viu? 20 dias apenas, está se aproximando. E olha, pelos destaques, o jornal hoje está imperdível. Então até daqui a pouquinho, às 7h25, na 102,5. Obrigada, meninos. Até mais. Daqui a pouquinho eles vão entrar no ar falando todo desse bastidor que influencia muito nesse nosso processo eleitoral. Eita, meu povo, 7h18.